Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um game aqui. Dessa vez, Double Dragon 3, feito em 90 pela Technos e distribuído pela Ackline. Beleza? Esse é o único jogo que eu não tinha feito, né? Como eu venho falando, eu tô terminando refazendo os vídeos do Double Dragon, porque meus antigos já fazem dois anos e na época até não tá com a qualidade de áudio muito boa, nem de vídeo também. Beleza? Então eu tô refazendo pra esse ser, serem os definitivos. Então eu vou jogar os três Double Dragons sem morrer, beleza? Vamos lá, Double Dragon 3, começando aqui. Aqui o Billy e o Jimmy, eles já têm academia, né? Eles estão treinando. Aí eles têm uma amiga aí que é tipo a vidente deles, eu não queria falar, né? Mas ela é a namorada do Eduardo, chama Iruko, né? Parece a Ruth Ronse, olha ela aí, namorada do Eduardo, tá? E aí ela fala que sequestraram a Mary, né? Aqui tem uma diferença da versão japonesa. A japonesa se chama Rosetta Stones e na americana tem Secret Stones, tá? Na japonesa, a própria Mary, ela aqui, a entidade entra no corpo dela, né? Tipo, como se fosse uma Cleópatra mesmo assim, né? Ela que entra no corpo da Mary e ela vira um mestre final. Aqui não, aqui é só um espírito que aparece, você tem que cacetar. Só são cinco telas, né? Bem de boa. É um jogo bem difícil, tá, pessoal? Mas aqui a gente já já vou... Aqui a parte gráfica melhorou bastante, tá? Perto do dois. Não é muito, mas melhorou. Apenas o design dos bonecos que eu achei muito lixo, ó. Olha as pernas tortas de Kiko e de Batoré, né? E aqui a gente tem a corridinha também, tá, pessoal? Tem o golpe que é pegando pelos cabelos que já já eu mostro. Não é muito útil não, mas se puder fazer, beleza. Aqui o Brett, né? Ele vai tentar avisar você que... Da falcatrua da moeda do Eduardo. Mas não dá tempo. Aqui, ó. Tem esse golpe aqui. Aqui, geralmente, é ficar mais na giratória, tá, pessoal? Só porque... Não tem salvação. Se eu consigo... Vamos sair aqui. Uma corridinha. A parte musical eu acho muito bacana. Então, basicamente, o jogo é esse, tá, pessoal? Você vai... Opa! Geralmente, o rapaz que... Rapaz, ó. O bonequinho que derruba a arminha... Enquanto você não matar ele, a arma fica no... No chão, tá? Retinando a faca, lógico que você arremessa. Mas o Sai e a... Garrafa, você... Você permanece com ela enquanto não matar o... O personagem que trouxe ele. Esse jogo aqui, ele tem uma dificuldade muito grande, tá, pessoal? Porque ele não tem que continuar aqui, ó. Aqui, entre a primeira e a segunda tela... É... Primeira e a segunda tela, você não tem que continuar. Morreu, você vai voltar lá pro começo, tá? Então, muita gente desiste desse jogo aqui, porque... Ele é ruim. Tá vendo? A arma tá aqui, ó. Agora o outro vai morrer, aí eu perco ela. Aí, conforme a gente vai passando as telas, a gente vai... Pegando uns amiguinhos aí, né? A música é muito louca, cara. Agora trocar a porrada mesmo com os bonecos sem chance, tá? Pra levar um saco de poeira enorme. Eu demorei até trazer esse game aqui, porque ele é bem embaçadinho. Aqui a gente pode... Opa, desculpa. Aqui a gente tem a mão e tem o Nunchaku, né? Ali em cima, lá, tá escrito P, é nosso sangue. E o W é a arma, né? O Eppon. Então, a gente pode usar o Nunchaku aqui, que são... Cinco ataques. Cinco já mata esse, tá? Esse carinha aqui, esse mestre aí, ele é o Jin, tá? Ele é irmão do... Willy Metranca, lá do... Double Dragon 1. Ele tá tentando reeriguer a... A Black Warriors de novo. Na verdade, ele reerigueu, né? Ela se chama Neo Black Warriors, tá? A gente não tem detalhes aqui, mas na Double Dragon 3 da máquina, sim. Bem diferenciado, tá? É que a namorada do Eduardo vem... Fala que a gente precisa de três pedrinhas, né? Pra poder... Ele levar no Egito, pra poder... É... Salvar a Mergen, que tá lá. Aqui é onde a gente já vai pegar um aliado. O cara é da China, ó. Nossa, os caras fuzilam, cara. Como eu vinha dizendo, né? Eu tô fazendo esses vídeos do Double Dragon aqui, sendo o definitivo do canal, tá, pessoal? Porque... Primeiros, qualidade ruim, né? Então... A gente deu uma melhorada... Então, vai ficar sendo esses o definitivo. E aí, já aproveitando, já vou fazer ele sem morrer logo, pra ficar bem bonitinho. Finalmente é assim, você vai por trechos, mata uns 12 caras aí... Depois... Vai matando até aparecer... Até passar a tela. Não é o melhor do Double Dragon, tá? Eu ainda acho ele pior do que o primeiro, tá? Mas... Ó, esse golpe aí que os inimigos acabaram de fazer, a gente consegue fazer jogando em duas pessoas, tá? É bem difícil, mas... Fazer, mas dá sim. A gente pula na parede também. Ai, droga. Posso errar giratório mesmo. Como eu joguei muito na minha infância, então... Jogar aquela com a capa japonesa, que é bem da hora, né? Aqui é o Shin, né? Shin Seimei. Ele é irmão do Shin lá do Double Dragon 2. Tanto é que ele fala... Ô, você capotou meus irmãos lá no Double Dragon 2, né? O negócio você tá lascado. Então, vamos dar um saco de poeira nele. Beleza. Um... São quatro giratórias bem acertadas. E... Cinco Chaco. Na cabeça que ele morre. Bom, eu acho que um dos... Um das giratórias não pegou, né? Mas, vamos lá. Só gasta se acertar o boneco, tá? Beleza. É isso aí. Agora sim, a gente tem o Shin de aliado, né? Ele é o mais forte dos bonecos. Então, se você... Aqui é como se fosse a vida, né? Se você morre agora, você tem ele. Ele entra automático. Eu troco já pra ele. Opa. Opa. Ele é muito forte, ó, pessoal. Uma sequencinha já, já. Pô, não faz comigo, não. Sequencinha só. Ele já arrepia os caras. Vou ter que guardar ele bem... Guardadinho. Agora eu troco pro Billy, porque tem uma parte, quando você entra aqui, que é bem lixinha. Aqui, ó. Vou entrar já. Vou correr a milhão, tá, pessoal? Se não, droga. Eu gosto de ir na giratória. Os caras vêm apelando. Vou pegar um 3 da máquina. A gente tem vários personagens pra jogar. Tem o Billy, tem o Jimmy, tem o Rony Urquides, que... E aqui ele virou mestre, né? Na próxima tela, ele é mestre. Nós temos o Samurai, acho que é Yamato, Masato, coisa assim o nome. E tem o Ninja também. Eu acho que tem o Ninja, não me lembro agora. Tá? Mas é um jogo bem... Bem fraquinho, viu, pessoal? Não é bom mesmo, tá? Não é bom. Infelizmente... Se for procurar uma diversão lá, você não vai encontrar, não. O jogo era ladrão, tá? Ele tem um shop lá, no 3. E ele tem um shop lá, no 3. E onde você comprava sangue e personagens, né? Você enfiava mais dinheiro na máquina lá. E... E ela te dava, tipo, dinheirinho do jogo pra você... Comprar sangue, personagens, né? Então... Não. Corre logo, não. Melhor coisa é você fazer isso, pessoal. Guarda o gordinho aqui, porque o bicho é pancada, viu? Pessoal, é lento que só o capeta faz. Beleza, agora vai vir o... O Hans. Já coloquei a Iron Claw aqui, né? Que nós temos direito a 5 ataques também. Acertou a 5, ele já morre. É bem forte essa arma, bem forte mesmo. É o personagem mais rápido. Porém, é bem fraco ele, tá? Ele é o único que tem... Pode usar a arma secundária 20 vezes, né? Que são 20 shurikens. Assim que ele cair, ele já morre, tá, pessoal? Vou até trocar. Esse aqui ele já era. Só precisava derrubar ele. Aí, assim que ele morre também... Ele morre não, né? Assim que ele apanha, ele passa pra... Pra nosso aliado também. Então, nós temos 3 vidas agora, praticamente. E agora a gente começa a ter continue, tá, pessoal? Continue mesmo da tela, tá? Aí vem a namorada do Eduardo de novo. Aí ela fala... Não, eu já sei onde ela tá. Ela tá no Egito. Mas primeiro vamos passar lá na Itália. No Cabaré. E... Pra vocês treinarem um pouco. Pego de... Opa. Pegar o Shin de novo. Nossa, essa tela é muito nostálgica, né? Pessoal, 32 anos já tem esse jogo. 32 anos. Tem gente que assiste o canal, não tem nem... Não tem nem 20. Tava com 9 anos jogando esse game. Tava tendo a Copa do Mundo da Itália. O Brasil foi eliminado pela Argentina. Gol do Canidia. Tipo, é nas oitavas de final ainda. Aqui eu vou pôr com o Ninja. Ele é bem ruim, tá, pessoal? Quem acha que o Ninja aqui vai ser da hora. Aqui nós vamos entrar aqui na sauna. Que tem a estátua do Eduardo aqui, tá? Olha lá a estátua do Eduardo lá de toalha. Na sauna. Relax for man. O Ninja é bem bom de acertar assim, né? Com a espadinha. Mas é bem fraco, né? Dá pra você dar uma espadinha e uma bica, né? Eu não sei que escolhe. Tô bem. Vou pegar o... Puxinho de novo. Tá enrolando, né? Olha aí, o Axl Rose. Olha aí. Olha aí, o Troshiba. Esse mestre aqui eu gosto de usar o Ninja, tá? O Shuriki aí não é bom não, porque ele abaixa muito. Esse cara aqui, ó. Ele é o Rony Urquides, tá? A gente joga com ele no Dobledrago da máquina. E você pode dar duas espadinhas ou uma espada e um chute? Realmente eu não sei se mata mais rápido uma espada e um chute. Nem fiz os cálculos ainda. Daqui a pouco eu troco. Cuidado que ele dá esse pé na cara aí. O bicho fuzila, tá? Eu vou dar lá os cinco chacadas, né? Nossa, olha. Olha a estátua do Eduardo. Que zoado. Aquele de Tanga, mano. Beleza, pessoal. Última tela. Vixi, aqui é fofo. Eu gosto de ficar assim. Vou trocar para o Ninja. Essa parte aqui é problema. Ai, esse pulo aqui é horrível, pessoal. Que droga, hein? Não gosto dessa parte. O Ninja, ele não pega a arma ali, tá, pessoal? Não, não, não. Ai, cara. Estou perdendo muito. E aí E aí E aí Aníbal Aníbal Essa parte aqui, nossa, é horrível Só pulando, que se dane Aqui, ó Esse pulo é zoadinho Ó o desenho do Eduardo lá no fundo Toma muito cuidado Tô pulando Beleza, papai Agora é hora de usar o bilhinho Tô chegando no último trecho, pessoal Não Ai Não erra aqui O negócio... Pessoal, tô tentando ainda fazer o mais rápido possível, tá? Esse jogo aqui A galera corre dele Tem um medo Tem a outra parte ainda Ali pra habilitar Ela põe as três ali, ó Só habilita A gente vai lá Já vou trocar Eu já vou trocar pro Shin Vai Não, não Para de... Isso Vem de novo a namorada do Eduardo Aí ela vai pegar a pedra ali Vai entrar lá na... Na... Na salinha, né? Que... No quarto Que o Eduardo tá lá Trocando de roupa E aí Ela fala É mentira Só vou entrar lá Pra pegar o poder Vocês estão lascados Aí quando ela vê o Eduardo pelado Ela volta e ó Ixi É a coisa mais feia que eu vi na minha vida O moleque é torto Aí a gente entra aqui agora Agora nós Tem as três múmias Fica sempre de costas, tá, pessoal? Facilita Pôr de frente é mais difícil É mais índice dela abaixar Não tem o que fazer, tá, pessoal? Se eu for trocar porrada com essa múmi aí Vocês vão no saco de poeira Pôr não adianta chorar Tem outra múminha Depois quando mata a terceira múmia É quando Sai a... A Cleópatra Na versão do... Da máquina Quando você chega aqui nessa parte aqui do Egito Tem uma parte que você tem que andar nas letras assim O chão Como se fosse do Indiana Jones lá, né? Você tem que subir em cima das letras que tá escrito Rosetta, né? É bem da hora É bem da hora Se você pisa na letra errada O chão desaba A ideia é legal, mas... O jogo vem pra caçamba Não Não O problema é... É a Cleópatra Nossa senhora A bicha é apelona demais Infelizmente eu não consegui mais rápido nesse jogo, tá pessoal? Vamos ver, né? Conforme eu vou treinando eu tô vendo se eu trago ele na disputa Porque ele é bem dolorido, tá ligado? Ele é bem... Apelão pra pôr na disputa Mas quem sabe a gente pode pôr Ele é tipo nível Ninja Gaiden Ai caralho, isso é perigosíssimo Deixa eu trocar aqui Hum... Primeiro que... Um Ninja Jiraiya Vai! Sai, mulher! Pegar a garra de Santo Antônio Esquerda com ele Ele é fogo, pessoal Ele é muito lento Pelo menos eu acertei Deixa eu ver Eu vou continuar com ele Não É o pilhinho Vai ter chaco Não Não Isso! Tá aí! o que tinha o papai do milagre 3 terminado sem morrer beleza pessoal isso aí espero que todo mundo tenha gostado não deixa de se inscrever deixa o like aí aos canais parceiro tal vim falando os outros vídeos até acabei esquecendo de falar aqui é renan gameplay br aníbal nostalgames entrou toloy games bruno zernando jogos daniel game das antigas rod games my game place esqueci agora esqueci pessoal mas nos outros vídeos vou lembrando da galera aí valeu espero que todo mundo tenha gostado e tá aí do beijago 3 sem morrer o namorado do eduardo que linda é isso aí pessoal valeu e até a próxima em falou filhinhos o 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